Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Max Min Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes Olá, está no ar mais uma edição do nosso Momento Esportivo Com as seguintes manchetes Patrícia Torres, atleta de peteca e também de vôleibol É uma das homenageadas do Momento Esportivo Dentro do Resgate Esportivo, nós vamos contar a história dela Aqui em Montes Claros, pelo Brasil afora, jogando vôleibol e também peteca Outro homenageado, Geraldo Osório, o popular Cascão Atleta de Montes Claros, que brilhou nos anos 80 e 90 Na Olibamote, Campeonato Mineiro de vôlei, handball e atletismo Também vai contar a sua história Essas e outras notícias, agora no nosso Momento Esportivo Está começando mais uma edição, nesse bloco nós vamos prestar homenagem Lembrando que você pode conferir a nossa programação aqui na VINTV Todos os dias, às 12h30 e 19h45 E também conferir aqui na TV Gazeta Norte Mineira Canal 2.1, às 14h TV canal aberto aqui em Montes Claros Nesse bloco nós vamos prestar homenagem a Patrícia Torres Atleta de Montes Claros Começou vôleibol com 15 anos, jogou, veio de Belo Horizonte Começou sua trajetória esportiva aqui em Montes Claros E ela vai contar tudo agora Como é que é, Pathy? Conta pra gente aí como é que foi que tudo começou Boa tarde, meu nome é Patrícia Torres Eu estudei na Escola Estadual de Montes Claros Onde eu me formei, formei em segundo grau Uma parte dos meus estudos, antes de ir pra lá Foi em BH, onde eu nasci e morei Mas depois eu me mudei pra Montes Claros E assim eu morei por muitos anos E lá eu dei início à minha vida esportiva Que foi o vôleibol A peteca também, mas mais vôleibol mesmo Bom, eu iniciei então na Escola Estadual de Montes Claros E lá nós formamos um grupo A maioria dos atletas de vôleibol Dali do bairro estudava nessa escola E aí nós formamos um grupo feminino e masculino E começamos a treinar no SESI Minas com o professor Azam Então ali a gente teve realmente um treinamento físico Com bola, onde eu iniciei mesmo Eu iniciei com 15 anos, mais ou menos em 1991 E foi muito bom Foi uma experiência maravilhosa Super recomendo esporte na vida de qualquer pessoa Qualquer adolescente, porque é muito bom E a partir dali eu comecei a disputar os campeonatos Olibamoque Mas isso mesmo, Olibamoque, alguns amistosos Nada além disso, coisa assim De iniciante mesmo Bom, logo após iniciar na escola Passar pelo SESI Minas Eu passei pelo Bioclube Aí eu passei também pela fábrica de cimento Que lá a gente tinha uma turma muito bacana Professora Rubão Era muito bom Fazíamos campeonatos lá Fora Então assim, era muito bacana Foi uma época indescritível Maravilhosa A fábrica de cimento dava uma força pra gente também Tinha as quadras lá em cima Lá dentro Dentro do próprio fábrica de cimento E tinha uma lanchonete lá embaixo A gente fazia também nossas festinhas Só do grupo Era muito bom Tinha um jornalzinho interno Meu pai, inclusive Teve uma época que nós vencemos um campeonato lá dentro Ele guardou, gente Mas ele por anos Até morrer ele guardou esse jornalzinho Que eu tinha sido campeã Nossa, ele tem o maior orgulho disso E eu também Gosto muito Sou apaixonada com esporte E jogava vôlei Gosto Sempre gostei Sempre fui apaixonada pela peteca também Então eu sempre tava Nium e nem outro Inclusive as partidas de gime Toda vez que eu participei Quando o vôlei não ia Eu ia pela peteca Os dois são minha paixão Pra falar a verdade Mas é isso aí Então, após a fábrica de cimento Eu passei pelo MCTC Com o professor Janilson Onde ali a gente fazia um treinamento mais pesado Pra representar a cidade de Montes Claros E disputamos Mineiro Fizemos vários amistosos fora Disputamos gime Primeira, segunda Etapa Fase, né? Primeira, segunda fase E a terceira fase Uma vez Minha primeira vez de terceira fase Foi Itabira Nossa Só pancada Meu Deus Mas a experiência é válida, né? Porque aí a gente passa a treinar mais A dedicar mais Pra tá melhorando E aí o professor Janilson Junto com o Marzinho, né? Dava uma força pra gente também Assim, levou a nossa equipe Foi só melhorando Fazendo treinamento melhor Mais pesado Mais pesado E aí Nós sempre estávamos assim Nas viagens Melhorando mesmo Disputando alguns campeonatos E vencendo Outros não Mas a cada vez que você vai Dedicando mais, né? Você vai melhorando E quando eu não ia pelo vôlei Eu ia pela peteca Viajar pra jogar Porque eu sou apaixonada Com a peteca também E essa peteca Ela começou Lá atrás Quando eu morava em BH Na escola Nas escolas em BH Que eu estudei Eu disputava peteca lá Então Não tinha o vôlei O vôlei começou realmente Em Montes Claros Então eu sempre tive Essas duas paixões Na minha vida Então foi isso Assim Tivemos muitas Copa Minas Peça Pelo Santos Reis Dentro de Montes Claros Eles tiveram várias, né? O SESC Sempre estava presente Aí no esporte também Promovendo esse esporte Aí pra gente Show de bola, né? Acabou ainda não Vamos pro intervalo? Daqui a pouco A gente volta Pra continuar vendo A trajetória sensacional Da Patrícia Torres Momento esportivo 11 anos no ar